O Laudo comprovou sim o estupro, nós inclusive aguardávamos aqui um entrevistado para falar e dar mais detalhes, mas ele está acompanhando essa criança nesse momento no materno infantil. A criança que saiu de casa cedo, antes das 7 da manhã, para soltar pipa com os amigos, voltou para casa um pouco mais tarde, entrou, tomou banho e começou então a chorar. Foi aí que a mãe se aproximou, perguntou o que tinha acontecido, o menino então contou, esse homem suspeito que está preso, está nesse momento preso, ele é um conhecido da família, ele teria oferecido a esse menino uma pipa para ele acompanhar esse homem a um certo lugar e foi onde aconteceu esse abuso, infelizmente. Como eu disse, todo esse processo está em acontecimento, nesse momento a criança sendo levada e sendo acompanhada pelos policiais do materno infantil e a gente vai continuar acompanhando esse caso, Silvio.